No terceiro vídeo dessa sequência sobre interação, que dará também origem a um podcast, eu vou explicar o que é efeito conjunto de duas exposições ou interação causal. Nos dois vídeos anteriores, eu mostrei, eu expliquei que interação pode ser um termo genérico, mas que tem duas vertentes, uma que é modificação de efeito, o vídeo da quarta, e hoje eu estou falando da vertente de interação causal ou efeito conjunto. Exemplo, tabagismo causa câncer, vamos dizer, um determinado câncer. Vamos dizer que tabagismo causa câncer de pâncreas. Álcool pode causar câncer de pâncreas. Os dois juntos causam câncer de pâncreas em uma maior magnitude do que a soma do efeito dos dois. Isso é interação causal, o efeito conjunto, que também alguns chamam de interdependência. Veja que é bem diferente de modificação de efeito. Por quê? Nesse momento agora, eu estou interessado em tabagismo e alcoolismo, ambos como exposições. Então, eu tenho duas exposições. E eu quero saber se elas são sinérgicas, se elas são antagônicas, ou se elas são nem sinérgicas nem antagônicas. Quando elas não têm sinergismo, significa que os dois fatores de risco juntos, eles simplesmente vão se somar. Mas se nós tivermos um comportamento superaditivo, que é os dois juntos causam um efeito maior do que a soma dos dois, é quando a gente diz que existe interação causal. E quando é no mesmo sentido, a gente está falando em sinergismo. Então, nós podemos ter sinergismo de fatores causais de doenças. Os dois juntos causam mais do que a soma dos dois. Nós podemos ter sinergismo em relação a tratamentos. Os dois tratamentos juntos protegem mais do que a soma dos dois tratamentos. Mas a gente tem que diferenciar, e isso é importante não só para trabalho científico, mas para raciocínio clínico também. Quando a gente está numa situação em que simplesmente a gente tem a soma de duas coisas, ou quando a gente está numa situação em que existe sinergismo, que é mais do que a soma de duas coisas. Eu prescrever dez remédios aumenta muito a probabilidade de efeito colateral, porque cada remédio tem seus efeitos colaterais, mas é a soma das probabilidades. Ok? Só que se um desses remédios tiver interação medicamentosa do que a outra, interação medicamentosa não é os dois causam necessariamente, tiver sinergismo, aí os dois juntos vão causar uma coisa muito pior do que a soma dos dois. Se o denafil baixa um pouco a pressão, nitrato baixa um pouco a pressão, mas quando você alacia o denafil com nitrato, o paciente pode entrar em choque. Não é a soma de duas pequenas reduções na pressão. Então, interação medicamentosa é um dos bons exemplos de efeito conjunto, e que não é a mesma coisa da soma dos efeitos. Então, eu dei o exemplo com medicação, eu dei o exemplo de certas situações onde fatores de risco têm efeito sinérgico, como álcool e tabagismo para alguns cânceres, asbestos e tabagismo para câncer de pulmão, eles têm também interação causal, ou seja, sinergismo. Então, em determinados momentos é importante a gente avaliar isso. E eu vou perguntar uma coisa aos cardiologistas. Fatores de risco para doença aterosclerótica, eles têm sinergismo? Porque se diz muitas vezes que, ok, se o paciente tiver muitos fatores de risco, seja mais agressivo no tratamento do terceiro fator de risco. Mas é importante a gente saber se a gente está falando isso só porque eles se somam, ou se é porque existe um sinergismo. O efeito de colesterol alto e hipertensão na doença aterosclerótica é a soma dos dois ou é mais do que a soma dos dois? Jogo essa pergunta para vocês pesquisarem aí na literatura porque eu não vou dar a resposta de graça. Mas o que eu tenho a sensação é que isso não passa muito pela cabeça do cardiologista ou do médico. Eu estou exemplificando que é importante, não só do ponto de vista científico, mas importar e trazer esse tipo de situação para o raciocínio clínico. Porque evitar um fator, pelo menos um fator que tenha interação com o outro, você está causando maior impacto do que evitar um que tenha apenas um efeito somatório. Uma coisa muito interessante dentro dessa discussão é que escala deve ser utilizada para análise de interação causal. Eu comentei no vídeo anterior que na análise de modificação de efeito, ela pode ser analisada pela escala aditiva, redução absoluta de risco, aumento absoluto do risco, ou diferença de risco, tudo aí foi sinônimo, ou pode ser pela escala multiplicativa, risco relativo, por exemplo. E que eles têm até um significado complementar, mas são duas formas que podem ser utilizadas para análise de modificação de efeito. Já na análise, preste atenção, já na análise de efeito conjunto ou de interação causal, essa só deve ser feita na escala aditiva. Porque a escala multiplicativa não representa o fenômeno mecanicista de interação causal. E eu vou explicar a vocês, se eu tiver, se nós vamos fazer um esforço conjunto, nós vamos empurrar um carro, eu vou empurrar o carro, você vai me ajudar a empurrar o carro. A gente pode estar ali empurrando o carro e o resultado do movimento do carro ser a soma das nossas duas forças, ou pode ser que juntos a gente consiga uma coisa maior do que a soma. Esse raciocínio de causalidade, fazendo força para um carro andar, ele só corresponde a um pensamento aditivo. Vocês entendem eu falar, será que é a soma ou mais do que a soma? Mas não tem porquê eu empurrar o carro e você empurrar o carro, sendo apenas duas pessoas, e a gente se multiplicar. Ou não tem porquê isso ser multiplicativo, a minha força se multiplicar pela sua. Então, causalidade, quando a gente está falando em uma causalidade mecanicista ou biológica, elas são aditivas em essência. Então, quando a gente está comparando o efeito de duas coisas juntas com o efeito delas separadas, o efeito de elas não, nenhuma das duas existirem, isso aí tem que ser analisado de uma maneira aditiva. Seja usando risco absoluto, usando diferença de risco, e se o que tiver no trabalho for risco relativo, ou adoration, alguma coisa, isso tem que ser transformado no aditivo para poder ser analisado. Ok? Então, como é que é feito isso? Dando um exemplo aí com risco. Eu avalio o risco das pessoas que têm os dois fatores juntos, digamos, tabagismo e álcool, e comparo com o risco de que não tem nenhum dos fatores juntos. Então, isso é o risco relativo de tabagismo mais álcool em relação a nenhum dos dois. E eu faço o mesmo para só tabagismo e o mesmo para só alcoolismo. Então, agora eu tenho o risco relativo dos dois juntos em relação a nenhum dos dois, de só tabagismo em relação a nenhum dos dois, e de só alcoolismo em relação a nenhum dos dois. E se o risco dos dois juntos for maior do que a soma do risco de só tabagismo e só alcoolismo, nós vamos ter, portanto, uma interação superaditiva. Então, é o risco dos dois juntos versus o risco de um isolado e o risco de outro isolado. A gente pode fazer isso com diferença de risco também, e por isso que eu falei o risco de nenhum junto, porque aí é a diferença de risco dos dois juntos menos o de nenhum. Diferença do risco de só tabagismo versus nenhum, só alcoolismo versus nenhum. Então, podemos fazer tanto com risco como com diferença de risco. E como eu disse, pode ser feito também com risco relativo, mas ele precisa ser transformado na escala aditiva. Então, as mensagens que ficam aqui é o seguinte, é uma pergunta relevante, são perguntas relevantes, explorar o aspecto sinérgico ou antagônico de fatores causados de doença e também o aspecto sinérgico e o antagônico de tratamentos. E essa exploração é uma exploração feita na escala aditiva. Ficamos assim, então, concluída, fica assim, então, concluída a nossa conversa, onde, num primeiro vídeo, eu mostrei a diferença de modificação de efeito e interação, no segundo eu aprofundei modificação de efeito e no terceiro eu falei de interação. É claro que isso não baixa, tem muito mais conhecimento para ser aprimorado e aplicado, e esses cálculos podem ser explicados com muito mais detalhe do que eu falei aqui. Se tiverem interesse, acessem aí o nosso curso online, que eu estou exatamente construindo esse bloco dentro do módulo de inferência causada. Obrigado pela atenção.